A minha alma estava longe do caminho dos céus Eu era cedo e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Quando Jesus estendeu Suas mãos Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Agora me reposijo Desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Cristo estou-me perto Do perigo e do mal Desde que Ele estendeu Suas mãos a mim Quando Jesus estendeu Suas mãos Quando Ele estendeu Suas mãos para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Quando Jesus estendeu Suas mãos Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Quando Ele estendeu Suas mãos a mim Para mim